Rosa, morena, onde faz morena? Rosa, com essa rosa do cabelo e a sanda de moça prosa Rosa, morena, morena Rosa Rosa, morena, onde faz morena? Rosa, com essa rosa do cabelo e a sanda de moça prosa Montena, morena Rosa Rosa, morena Rosa, morena Rosa, morena Rosa, esperando, esperando pra te ver Deixa a ajuda desta coisazinha em花, mas a rosa vem viver Deixa a ajuda da esta coisazinha em porta, para vem salvar Que o pessoal está cansado de esperar Oh Rosa Que o pessoal está cansado de esperar Morena Rosa Que o pessoal está cansado de esperar E o Rosa Que o pessoal está cansado de esperar Amém. Amém. Amém.